Aula 2, CESP, continuação da aula 1. Aula 2 geralmente é a continuação da aula 1. Mostra o nosso... Bom, antes eu fiz o que? Como estudar para provas em inglês e concursos públicos. Tantas palavras, a gente falou, tem entre 1.000 e 1.500. Não deve assinar revistas, eu prefiro que você... Nem entre em site, prefiro que você pegue as últimas 10, 12 provas e faça um apanhado no vocabulário dado. Estudar em casa, eu mostrei para você estudar que você tem que estudar em casa antes da aula, assistir a aula, estudar sozinho e depois ir dormir. Acredite em mim, eu não tenho tempo para ficar explicando isso, mas acredite em mim, esse é o processo que as pessoas devem fazer. No Brasil, não se orientam os alunos a aprender. No Brasil, orienta-se os alunos a passarem a prova. Só a estudar uma, duas, três horas antes da prova e olha lá e aí fazer a prova. Depois a pessoa esquece. Nós não estamos nos preparando para fazer uma prova amanhã ou depois. É daqui a algum tempo e às vezes nem sei quando vai ser. Então você tem que reter informação. Faça essa sequência. Estuda sozinho antes da aula, depois assista a aula, depois estuda em casa sozinho e depois vá para a cama naná. Entre um período de estudo de economia, português, direito, tributário ou contabilidade, leia 15 minutos. Aqui eu vou dizer que não precisa ser 15 minutos. Você pode colocar 5 minutos. Você estudou uma coisinha lá, pega um texto, deixa um texto sempre debaixo do braço e use aquele texto para ficar a semana inteira dando uma lida. Mas carregue isso e deixe na sua visão. O seu cérebro precisa ver o que você está fazendo para lembrar, está claro? E enquanto você estuda uma matéria ou outra, estuda umas duas, três alternativas, um texto pequenininho ou só um parágrafo. Atenha-se naquele parágrafo para você estar sempre com o seu cérebro no conta-gota, você receber sempre informação no inglês, está claro? No trabalho eu leia 10 sentenças por hora, ou seja, cada hora trabalhada dá uma lida em 10 sentenças. Se você trabalhar 8, 10 horas por dia, você vai ler facilmente 100 frases por dia. Eu dou essa orientação para alunos meus de conversação, está claro? Aqui já falamos sobre isso, agora como estudar em casa? É mais ou menos uma repetição. Copie o texto deixando espaço confortável entre as linhas, está claro isso? Copie o texto deixando espaço confortável entre as linhas. Por quê? Não fique embaralhando, não fique bagunçando o seu cérebro. Escreva uma frase, copie o texto, escreva uma frase, pula duas, três linhas, escreva outra frase. Deixa espaçado para não ficar muito embolado. Grifa a palavra que você não sabe, vá ao dicionário, eu sei que você tem mais coisas para estudar, só que eu também já vi muita gente dançar por causa que não sabia inglês e não fez a prova de inglês legal, está claro? Outra coisa, traduza as palavras na sequência quando necessário, inverta a sequência. O que é isso? Basicamente em inglês é sujeito, verbo e resto da frase. Sujeito, verbo e resto da frase. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, tem escolas e professores que mandam você pensar em inglês. Obviamente que pensar em inglês é o ideal, tá? Só que tem uma coisa, nós moramos num país onde todos os nossos vizinhos, tirando lá em cima o Suriname, lá o Guiana e tal, falam outra língua. O resto é tudo espanhol. E o Brasil está nesse lado aqui o mar, e desse lado aqui está o mar do Brasil, e desse lado aqui está a Cordilheira dos Andes. E a nossa população está basicamente no litoral, no litoral, e não está falando espanhol com os caras. Então, nós não nascemos para falar inglês, nós não nascemos geograficamente abençoados com o inglês, como é a Europa, como os mexicanos que estão no Brasil dos Estados Unidos, está claro? Então, traduza como sujeito, verbo e resto da frase, quando der errado, inverte. Eu vou fazer isso direto aqui, você vai perceber o que eu estou falando. Grife as palavras enquanto você estiver lendo, na prova vai grifando as palavras para você não desviar a sua atenção. E aqui, na questão 4 aqui, grife as palavras que são parecidas com o português, depois as que não são parecidas, mas que você conhece, e por fim sobrarão as palavras que você vai aprender. O que é isso? Dá uma olhada aqui. Agora, se eu falar assim, The Fantastic Book About Geography and Statistics Statistics is on the table near the typewriter. Então, veja o que acontece. Eu quero que você pense da seguinte forma. Eu quero que você pense da seguinte forma. Grife as palavras que parecem com o português. Fantastic parece com o português. Geography parece com o português. Statistics, estatística parece com o português. E só. Então, essas três palavras parecem com o português. Agora você vai fazer o seguinte, você vai grifar as palavras que não parecem com o português, mas que você conhece. Então, por exemplo, book é uma palavra que não parece com o português, afinal de contas, book e livro não tem nada a ver. Table é uma palavra que você não conhece, você conhece, quer dizer mesa, mas não é parecido com o português, mas você conhece. Então, você grifou primeiras palavras que você conhece, que são parecidas com o português. Ah, mas professor, os professores em inglês sempre mandam a gente ficar com cuidado de falso cognato. O que vem a ser falso cognato? Falso cognato é você ver uma palavra, tipo, por exemplo, a palavra resume. Essa é um falso cognato. Resume quer dizer retomar, reassumir. Uma certa ocasião eu estava numa lan house em São Paulo, aliás, um lixo de lan house, na boca do lixo lá em São Paulo, usando o computador e deu um puta pau lá, porque tinha vírus para o dedéu lá, e começou a aparecer uma mensagem, tipo assim, Windows is resuming. O Windows está reassumindo, está retomando, ele estava tentando se ajeitar com aquele monte de vídeo que estava lá. Então, isso é um falso cognato, são palavras que parecem, mas não são. Professores colocam medo na gente, dizendo, olha, você tem que saber isso. Tem sim, mas com uma certa parcimônia. O que eu quero dizer é o seguinte, exigir que o candidato de concurso público saiba falso cognato, palavras que parecem, mas não são, não tem, me parece, nos últimos 18 anos que eu estou nessa área, 19 agora, em 2013, sido o calcanhar de Aquiles. Existem tabelas de livros que trazem isso. Aliás, eu queria até falar um pouco do livro agora. Eu falei para vocês desse livro aqui, que saiu em 2010, graças a Deus está com uma boa aceitação, aliás, uma excelente, em menos de dois anos, a quarta edição. E aí eu passei também para inglês para diplomata, é o único livro preparatório para inglês para diplomata. E eu coloquei algumas tabelas nesse livro com falso cognato, que eu vou reproduzir no outro livro agora também, para quem quer concurso público. Então, apesar de eu estar falando para vocês que falso cognato não são o calcanhar de Aquiles, obviamente que eu não posso deixar de colocar, porque vai que, vai que, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, falso cognato não costumam ser os calcanhares de Aquiles. Eu prefiro que você estude mais outro tipo de vocabulário, do que em cada 20, 30 questões, uma ser de falso cognato. Então, você vai gastar tempo com uma coisa que tem uma probabilidade baixa. Mas voltando aqui a nossa frase aqui, the fantastic book about geography and statistics is on the table near the typewriter. Então, eu grifei o quê? Eu grifei o book, o fantastic, porque é parecido com o português, o geography e o statistics. E só para terminar o assunto de falso cognato, que são palavras que parecem, mas não são, 99,9% das vezes de uma palavra que aparece aqui, ela é o que parece, está claro isso? E não vai te dar nenhum tipo de transtorno. Sugiro que você estude falso cognato, talvez uma semana, 10 dias antes só, quando você já se preparou. E deixar esses falso cognato só para aquela memória de curto prazo. E depois você, eu pedi para você grifar as palavras que você conhece, mas que não são parecidas com o português. Eu coloquei book table. Posso até colocar também about, que é sobre, a respeito de. Vamos supor que você conhecesse essa palavra. V também você vai conhecer, que é o, a, os, as. Mas, o verbo to be também, o de está aqui, o and está aqui e o de está aqui. E aí sobraram qual? Sobraram typewriter e sobrou também near. Então, são essas duas que você não sabe. Não faz que nem o pessoal que olha e já vê duas, três palavras que não conhece. Duas, três palavras que não conhece e já fica, ah, meu Deus do céu. Está claro isso? Veja as palavras que você realmente, efetivamente conhece. Vamos lá então. Então, já fizemos isso daqui, beleza. Número cinco, faça seu próprio dicionário com as palavras novas. O que vem a ser isso? Você leu um texto de concurso e descobriu que das mil palavras que tinha no texto, você conhecia 992, ou seja, somente oito você não sabia. Você fica contente? Fica e deve ficar. Só que eu quero que você use o nosso curso e os livros, né, que você comprar e tal. Eu quero que você se atenha a essas oito palavras. Por quê? Porque, na verdade, você tem aqui 992 palavras que você já conhecia, isso não interessa para mim. Isso já está no seu disquete, no seu disquete, no seu hard disk. Eu quero que você adicione essas oito. Vai que você também leia um outro texto com mil palavras e só conheça 988. Pronto, tem mais doze palavras que você não conhece. Doze desse texto mais oito desse texto já são vinte palavras. Aí você leu um outro texto também de mil palavras e só conhecia 970. Pronto. Quer dizer, é bom, né? Tem mais trinta palavras aqui. Então, trinta mais doze, quarenta e dois, com mais oito, cinquenta. Cumulativamente falando, você, de repente, tem umas sessenta, setenta, oitenta palavras que nunca viu na vida. São essas que vão te fazer falta na prova porque essas outras eu já conhecia. Está claro? Então, faça dessa forma. Beleza, vamos lá. Como estudar com os vídeos? Como estudar com os vídeos? Tá? Eu quero que você leia o material antes de assistir aos vídeos. E eu quero que você faça isso com os textos, principalmente. Tradução, vai tentar responder. Aliás, eu quero que você responda as questões antes. CESP é encardida, eu sei disso. Ela dá verdadeiro ou falso, certo ou errado. Se você errar uma, não dá uma certa. Eu sei disso. Mas você provavelmente vai ter que fazer isso na prova, a não ser que você responda como sem resposta. Não tenho certeza, mas uma vez me falaram que o CESP também está colocando, tipo, você só tem certo ou errado. Você não pode colocar como sem resposta. Uma vez me falaram isso, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, eu quero que você comece a desenvolver o seu faro de detetive. Eu quero que você comece a desenvolver a sua astúcia, ser esperto, para de repente você olhar para algumas perguntas lá, para algumas afirmações, para você julgar se são verdadeiras ou falsas, você já começa a sentir a coisa, tá claro? Leia o material antes de assistir às aulas. Isso daqui é aprendizagem baseada em problema. Você dá um problema para o cidadão tentar resolver com o que ele conhece já, tá claro? Muito bem, próximo. Ler e traduzir os textos, acabei de falar isso para vocês. Ler e traduzir os textos, tá? Responda as questões sem assinar a alternativa. Você vai ter aí o PDF, você vai imprimir. Eu quero que você assinale, não no PDF. Está aqui a pergunta, assinale do lado para deixar isso sempre limpo, sempre virgem, para você toda hora poder recorrer e tentar responder de novo. Depois de muito estudo, você não vai lembrar da resposta, você não vai lembrar de todos os textos, tá claro? Ao assistir às aulas, preste atenção às traduções e compare com as que você fez. Ou seja, você fez traduções aí, estou partindo do pressuposto, para a sua melhor eficiência, eu quero que você estude antes em casa. E aí o que vai acontecer? Eu quero que você preste atenção na sua tradução, lembra? Copia uma frase, deixa duas, três linhas e traduza. Copia o texto, uma frase, pula três linhas e assim por diante, tá? Eu não sou acionista de nenhuma empresa de papel, mas nós vamos ter que gastar isso. E aí você traduz e tente traduzir o melhor possível. E aí você compara com a tradução que eu vou fazer aqui. Ao fazer a tradução aqui, eu já estou até te dizendo, eu não vou fazer uma tradução perfeitíssima. E por que eu não vou fazer isso? Porque eu sei que na prova, você não vai fazer uma tradução perfeitíssima e vai ter que entender o texto, vai ter que entender as perguntas. Vai ter que entender as perguntas. Não, não é um branco agora. Vai ter que entender as perguntas. Vai ter que entender a tradução, desculpa. Do jeito que você fizer. Se eu der a tradução muito perfeitinha, como um tradutor perfeito, também não sou e também não me interessa, eu acho que nós temos que saber tirar as informações do jeito que a gente vai traduzir na hora da prova. Então eu vou fazer as traduções. Teve uma ocasião, vou dar um exemplo, que eu falei assim, por exemplo. Vamos pegar uma pessoa da plateia, vamos pegar no bom sentido a esposa do Jorge que está aqui. E eu traduzo assim, eu escrevo assim, Fabiana is a beautiful. Eu não vou botar beautiful, não. Vou colocar outra palavra aqui. A gorgeous gorgeous woman. E cuidado quando você for falar isso para a sua namorada, porque ela vai pensar que você está chamando ela de gorda e não é gorda. Gorgeous quer dizer bonita. É. Tem marido que chama a mulher e é gorda. Vem cá, gorda. Meu irmão, por exemplo, chama a namorada dele e é gorda. Eu já nem falo nada porque ele é grosso, mas eu já falei uma vez. Mulher pode estar magérrimo, mas ela sempre se acha gorda, não é. Então, gorgeous quer dizer bonita. Eu poderia ter escrito beautiful aqui. E uma vez eu dei esse exemplo. Fabiana é uma mulher, é uma bela mulher. Então, gorgeous é bonita. Eu falei bela. Aí teve um aluno meu que falou assim, mas professor, em vez de bela, eu posso traduzir como bonita? Aliás, desculpa, eu tinha colocado beautiful mesmo. Tá? Beautiful. Todo mundo sabe que beautiful é bonita. Então, professor, eu posso colocar como beautiful como bonita? Eu falei, mas espera um pouquinho. Bela é a mesma coisa que bonita? O rapaz falou, é. Então pode, lógico que pode. Então perceba o que aconteceu com esse cidadão. Ele estava tão acostumado de traduzir beautiful como bonita, que quando eu falei bela, ele ficou desesperado. Mas eu posso traduzir como bonita? Eu virei para ele e falei, é a mesma coisa? Então pode, ora. Quando ele me perguntou se ele poderia escrever a palavra bonita em vez de bela, ele não me fez uma pergunta de inglês. Ele me fez uma pergunta de português. Ele não me perguntou se beautiful também era bonita. Ele perguntou se bela era igual a bonita. Então veja, quando você fizer a sua tradução aí e eu fizer a minha aqui, não fique desesperado, não fique desesperado tentando só trocar a tradução daqui, a tua tradução, porque você usou uma outra palavra. É possível que a sua palavra seja até mais adequada à minha, mas que você entenda o texto, tá? E isso vai te dar segurança para você ler o texto, para você, na hora da prova, também ter segurança no próprio taco e traduzir. Tá claro? Então compare as traduções que vão ser feitas aqui, mas não ache que porque eu usei uma palavra diferente, tá? Você, ai, minha tradução está errada. Isso é coisa de gente insegura, tá claro. Anote todas as palavras que forem apresentadas, tá? Quer fazer o que eu falei aqui em cima? Faz o seu dicionáriozinho. Monte o seu próprio dicionário e revise vocabulário toda vez que possível. Isso é fundamental, isso se chama espiral da aprendizagem, que é o quê? Você estuda, vai para frente, vai para frente, depois você volta um pouquinho para lembrar, vai mais para frente, depois volta um pouquinho. Isso é uma espiral que você tem que sempre revisar, tá claro isso? E copie os textos à mão, de preferência, quando eu digo de preferência, porque quando você escreve as palavras, você passa uma mensagem para o seu cérebro e você faz o seu cérebro fazer o quê? Faz o seu cérebro mandar sinais para a sua mão desenhar as letras. Teclar no computador, você tecla letra A, B, C cedilha, acento para o cérebro é a mesma coisa. Tá claro isso? O que não fazer? O que não fazer? Não ler listas de cursos preparatórios para vestibular. Ficou horrível esse preparatório aí com esse S embaixo, né? Olha que bonito esse S aqui embaixo, né? Muito bem, por que isso, senhores? Curso preparatório para vestibular traz muitas palavras que não costumam cair em concurso público. Se eu não me engano, hoje a FUVEST está fazendo uns textos mais power, tá? No meu livro tem pelo menos quase mil verbos com cara de concurso público. Eu não coloquei aqui dentro, por exemplo, to drink, to sleep, to eat, to study, porque isso a gente não tem que saber, tá? Então veja, você pode ter um outro livro também, eu acho bobeira, compre o meu, né? E antes que você fale assim, ah, os professores do EVP ficam fazendo propaganda do livro, lógico. Se eu faço um livro e eu acredito que seja um bom livro, e não só eu acreditei, como a editora também acreditou, tá? É porque a gente está com o material bom na mão e a gente quer o seu bem, tá? Ninguém fica, o professor não fica rico com livro, pode ter certeza disso, infelizmente, tá? Agora, é uma boa alternativa para você, tá claro? Então, ler lista de cursos preparatórios para vestibular, esquece, pega livros, faz o seu dicionário, pega um dicionário, uma lista de verbos de concurso público. Não ler lista de falsos cognatos, já mencionei aqui, não ler listas de falsos cognatos, por quê? Porque lista de falsos cognatos trazem muito mais palavras do que você precisa, tá? Um pouco antes da prova, uns 10 dias antes, aí você pode pegar uma lista de falsos cognatos de pré-concurso, de pré-versibular, já está bem servido. E pelo amor de Deus, deixa eu arrumar aqui, porque está, está, está... Deixa eu ver aqui, então, são 50, vamos fazer aqui 45. Pronto, pronto, muito bem. Então, veja bem, não ler livros de gramática, por quê? Livros de gramática trazem coisas muito mais do que você precisa. E não querendo ser chato, mas já sendo, eu comecei a dar aula de concurso público para a preparatória de concurso público em 1994, agosto de 1994. E na época era necessário dar muitas aulas sobre gramática, tá? E eu tive que me matar em 28 horas de aula na época a dar gramática. E aí o que eu fiz? Eu comecei a resumir muitas coisas que acabaram sendo inseridas nesse livro aqui, onde eu faço, modéstia à parte, eu acho que eu fiz legal, tá? Eu faço um monte de besteira na vida, mas os livros que eu faço eu acho que são bem aceitos. Eu resumi e falei, como o próprio João Antônio faz no livro de informática dele, ele fala com as palavras dele. E eu falo com as minhas palavras também, eu gosto de conversar com o leitor. Então, o que tem aqui dentro? Tem uns resumos e o essencial, o fundamental de gramática para você fazer as provas. Está claro isso? Se você pegar um livro de gramática de escola de inglês, eles vão trazer mais do que você precisa, você vai acabar cansando. Tem muito detalhezinho aqui, ali, ao lado, que você pode dar uma ceifada, você pode dar uma concentrada, você pode dar uma resumida, tá? Aí sim, prof, é nós na fita, tá? Vamos tomar uma água aqui e salve, entendeu? Vamos lá então. In-house idiomas está aqui para você. CESP, o NB. Raio-X da prova. Raio-X da prova. Textos costumam ser longos. Então, repara o tamanho do texto. Está claro? Agora, uma coisa interessante dessas provas, veja bem, eu sei que você não está entendendo o que está escrito aí, mas é só para você ver um raio-X, é um Google Map da prova, está claro? E aí você tem o que aqui? But, nunca, eu disse nunca, leia o texto primeiro. Está claro isso? Eu quero que você vá para as questões também, tá? Olha o que acontece. Por quê? Pergunta segue o andamento do texto. A primeira pergunta, provavelmente, vai estar no primeiro ou segundo parágrafo. Está claro isso? Eles costumam fazer isso. A segunda pergunta vai estar logo depois, e assim sucessivamente. Lá pela quarta, quinta pergunta, eu percebo que eles voltam um pouquinho. Dá uma reparada nisso. Mas eles fazem mais ou menos no mesmo sentido. Então, eu gostaria que você começasse a ler as perguntas primeiro, para depois ir para o trecho do texto. Essa recomendação é perigosa, porque de repente o cara acordou de ovo virado, com a pá virada, não é isso, né? Tem alguma expressão aqui em Recife? Acordou com o ovo virado, acordou? É a mesma coisa? Virado no moio de coentro. Virado? No moio de coentro. Virado no moio de coentro. O que é moio? Um maço? É. Virado no moio de coentro. Então, aqui em Recife, quando o cara acorda virado no moio de coentro, que aliás, eu gosto de coentro, né? Vou comer um bode daqui a pouco. Vou comer um bode, vou comer uma buchada. Vou comer um bode lá. Entenda bem. Ele pode, talvez, fazer uma coisa diferente, mas o que percebe-se, o que a gente percebe é que ele faz na mesma sequência, está claro? Muito bem. 80, 20. Isso daí, eu não me lembro como é que chama isso. Acho que é a proporção de pareto, né? 80% da sua receita, da empresa, vem de 20% dos seus clientes, e vice-versa, e o contrário. 80% das questões da prova do CESP, ela é perguntas para você falar sobre o texto. E 20% é alguma perguntinha muito escabrosa, do tipo assim. Ele coloca lá, ele coloca lá para você a seguinte proposição. Olha, a palavra furthermore, line, sei lá, 17, means, significa, e pi, 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 pi. Ah, o verbo, sei lá, o verbo replaced, não, replaced não, o verbo, sei lá, assumed can be replaced by have assumed without changing its meaning. Então, ele fala assim, né, as últimas duas questões, questão, sei lá, 9 e questão 10. A palavra furthermore, na linha 17, significa, e bota uma outra palavra lá. A palavra assumed, aí ele bota, esqueci, que na linha 14, sei lá, pode ser substituída por have assumed sem mudar seu sentido. Então, essas últimas duas são de gramática. Geralmente, uma é de, é de, é de, é de, como é que chama, meu Deus do céu? É de conjunções, ou então verbos, e outras é de tempos verbais, alguma coisa do género. Então, ele faz isso sim, por isso que eu aconselho você pegar um pouco de gramática. Muito bem, eu queria agora mostrar para vocês o texto 1, não vai dar tempo a gente ler o texto 1, mas eu já vou deixar isso engatilhado para vocês, tá? Texto 1 é um pequeno texto que eu fiz como simulado há muitos anos, e gostaria que vocês dessem uma olhada em casa isso primeiro, a gente continua isso na próxima aula, mas a taxing battle, governments around the world are scrambling for scarce corporate taxes, tá claro? Então, você tem isso daqui, você vai reparar que eu estou dando aqui três linhas, eu quero que você copie os textos nessa forma, porque depois, olha só, eu vou traduzir para vocês assim, tá vendo? Olha aqui, eu quero que você copie, faça isso, ficou legal, né Jorge? Ficou bom, hein? Fala a verdade, hein? É nóis, nem parece corintiano fazendo isso, né? Depois aqui também, ou seja, eu quero que você dê uma olhada, você vai ter o material em mãos, vai ter a tradução também, eu sei disso, mas eu gostaria que você já adiantasse para a nossa próxima aula, o texto 1, tá claro isso? Vou ficar por aqui, vou ficar devendo cinco minutos dessa aula para vocês, mas eu tenho certeza que eu vou estourar o tempo em muitas outras, tá claro? Obrigado por tudo, fica com Deus, é nóis na fita e o Coringão Mundial até o ano que vem é nóis, mano. Não tem jeito, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.